esse já tá aí aí o blog do gabriel oi! O Gabriel destaque Geek TV Flavio Abeleinha Geek! Obrigado Renan Oi Essa coleção de troféus aqui tá ficando bonita Bora online? É, a gente vai fazer o primeiro Primeiro a gente vai fazer e depois a gente vai fazer online no modo batalha aquele de dar tiro nos outros Que tal? Tiago Matheus Oi, Thiago Oi, Bolinho O que eu pedi pra que eu fizesse aqui Só que ele não veio Mas de qualquer maneira vai ficar salvo aí. Ele vai ver que a gente tava aqui. A gente atrasou um pouquinho, mas tá. Ah, chegou! Rômulo! Aí sim! Escolha, parabéns! Deu parabéns pro Rômulo aí, gente. Aniversário dele. Parabéns, Rômulo! Não morre mais, hein? Tava falando de você. De parabéns e felicidades para o Rômulo. Você tá sumindo muito porque você não tá em casa? Tá passeando. Ah, que gostoso. Primeiro quem vai escolher é o Rômulo, tá, gente? É o aniversário dele. Verdade, verdade. Depois a gente libera. Chaves Cart. Chaves, vamos ter, lógico. Aí, parabéns pro Rômulo, gente. Isso! Aí! Show de bola! Parabéns! Cadê os nossos personagens, Rômulo? Sou show de bola! Bom, o que o Rômulo vai querer que a gente faça? Vamos lá! Vamos lá, estamos no aguardo. Quais personagens você quer? Quando vai voltar a Miranha? Vamos ver se a semana a gente vai fazer. Essa semana tem Miranha. Tem! Eduardo Games, parabéns. Qual que é o seu pedido, Rômulo? Repete aí, Rômulo, que a gente acabou de entrar e eu não vi. Qual que é o seu pedido? Ah, todo mundo deixando os parabéns para o Rômulo. Isso! Como vocês são bonitinhos. É, tá vendo? Aniversário, voltou a jogar Miranha. Tava com saudade. É muito bom, né, Flávio? Esse jogo é maravilhoso. Muito bom. O joguinho gostoso. A gente começa e não quer parar. Mari, oi! Oi, Mari! Tudo bom com você? Eduardo Games, um doli, dois doli, três doli. Deixa eu baixar o som aqui do... Por que vocês não trazem uma série de Minecraft? Seria legal sim. É, a gente vai treinar. Marco Pereira, deu um parabéns. Um salve para o Poketrainer. Salve para o Marco. Um doli, dois doli, três doli. Tu vai ter doli no aniversário do Rômulo? Cadê os personagens, Rômulo? Você tá achando aí? É. Deixa eu diminuir o som aqui. Pronto. Agora eu vou compartilhar. Porque o Xará não tá aqui hoje. Ele é o habitante, pra representar eu. A Lilian de Shy Guy, amarelo. Ah, eu gostei. Beleza. Chega amarelo e você de habitante. Eu mandei aqui pro grupo do suíte. Vamos lá. Pronto. Beleza. Faça um mini Minecraft, por favor. Eu quero. Opa. Vamos fazer. Beleza, já mandei aqui. Pessoal, eu não vou ficar até o final da live, porque eu já fui pra igreja. Sem problemas, Belém. Beleza, fique em paz. Fica muito feliz. Aí, vamos lá. Eu vou de habitante, eu já compartilhei aqui. Ó, o seu aniversário é dos Minions. Ai, que bonitinho. Ai, que legal. Gostei. Eu vou na Giga Joga. Vocês vão descobrir por quê. Eu quero ela. Eu tô fã dessa motinha. Cadê ela? Da Giga Joga. Aqui, eu quero ela também. Acho que eu vou com esse pneuzinho, mas eu vou tudo amarelo. Legal. E qual copa? Arthur. Oi, Arthur. Salve. Vocês acham que o Titi? Acompanho vocês e a série do Kung Fu Panda. Muito bom, né? Tão saudades. Que beleza. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Oi, salve para o Marcos Pereira. Carlos Chiquinho. Parabéns para o Rômulo. Pô, legal, hein, Gui. Que essa série faz tempo que a gente fez. Faz. Queria voltar a fazer. A gente vê que tinha que voltar a fazer, viu, Lilian? Bonitinha. Eu acho. E aí? Alguma copa, Rômulo? Alguma copa. Você tinha 11 quando você conheceu nosso canal? Que legal. Eu vou sortear, hein. É na sala. É na sala da porta, é na palma da porta. É na sala da porta, é na palma da porta. É na sala da porta. Qual você quer? Vamos lá. Beleza. Então, vou deixar ali escolher. Lilian, qual que você escolhe? Ô, Felipe, tudo bom? Felipe, oi, Cogumelos BR, salve. Vamos criar o Mumu Meadows. Vocês viram o Neymar vaiado pela torcida do PSG. Foi seu aniversário também, Arthur? Parabéns. Parabéns, Arthur. Aí sim, vamos. Vamos lá. O que vocês vão querer? Bom, a pista da estrela. Da estrela. Então, taça estrela, beleza. Parabéns, Arthur. Aê, Rúmulo, vamos lá. Queria o especial de aniversário. Qual o especial que você quer? A gente faz atrasado. É. É porque agora a gente estava de férias, né? É, nossas férias acabaram. Hoje nem ia dar tempo, porque a Lilian acabou faltando uma consulta que ela tinha. Alejandro. Olá, Alejandro. Alisson Jogues, oi. Qual foi a melhor série do canal, não? A opinião de vocês? Olha, eu posso falar o que mais fizeram sucesso. Foi o Chaves Cart, o Superman Returns. Superman Returns. Returns. Você quer Mario Kart 7? Ah, isso vai ter. A gente faz atrasado, não existe por isso. É, não tem problema. A gente vai fazer o 6 primeiro, depois a gente faz o 7. Eu coloco feliz aniversário. Mas o aniversário é do Arthur, não é? Que ele falou que fez aniversário ontem. Foi. O que você fala, a gente deixa gravado aí. Ou a gente faz uma live atrasada, ué. Quantos anos você fez, Arthur? Ah, no ar! Bom, Thiago. Tinha CPU, olá. Olá, gente. Nossa, no ar. Vocês viram, né? Vai ter mesmo um Miranha 2 no Playstation 5? É uma possibilidade, não é, Flavão? Mas como a gente ainda não sabe muita coisa do PS5, mas a Sony deve dar continuidade às séries de sucesso. Uuuuh, ficou pirilinho. Não, você sabia que ele deu um casco no ar. É, não, zoa toda a corrida. Acabou toda a corrida. Foi, não! Esse é o aniversário, agora é sábado. Alice, por que é uma live do Mario Part 8? Nossa, agora foi a minha vez de tomar casco no ar. Eu tava no primeiro, já tem quarto. Fizeria o primeiro, teve pós-créditos? Ah, pode ter alguma coisa aí. Será que eles estão antecipando? Ganha, Lily e Daniel. Vamos, a gente tá melhorando. É só o computador parar de sacanear que a gente vai ver. É, nós dois ganhamos no ar, né? É. Cuidado, tá chovendo casca de banana aqui, viu? Vamos, 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 vamos. Oi, no! O que que fica falando isso? É o Shy Guy. Vou fazer esse barbinho engraçado. Oi, Miguel, tudo bom? Oi, Miguel. Tudo bem? Tudo bom? Tomei o primeiro e tomei o azul. Olha aí, beleza. E já caí pra terceiro. Tava no primeiro e cai pra terceiro. Ali eu tenho que... Ah, peraí, vamos ver se dá pra recuperar alguma coisa aqui. Ai, meu Deus. Vai! Vai! Vai, Lília, vai, Lília, vai, Lília, vai, 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 vai! Live 20 de setembro. Você fez 10 anos, parabéns. Dino, é o Vinícius. Oi, Vinícius. Se der certo vocês fazem as 6 e meia, a gente vai tentar. Hoje eu completo 11 anos. 11 anos, muita coisa. Imagina a gente que tem 37, hein? Crescendo com o Palome, a Agatha e a Virginia. Oi! Vamos fazer feliz aniversário pra mim atrasar. Depois, se quiser, eu moro no quarto de 6. A gente faz, Felipe. Ó, tem alguém pedindo a série do Snoopy. Ah, eu quero. Ah, vamos fazer sim. Aê! Combinado. Conseguimos. Ufa! Matheus, chegou. Vai fazer 11 também, Alisson? Ah, que legal. Que novinho. Que idade boa. Não tenho pressa de crescer. É, não tenho pressa, só desvantagem. Saudades. Miquelonjo, o Carty Races. Miguel jogou mal no Free Fire. Nada. Lá vai. Não, o Miguel arregaçou. Eu é que atrapalhei você. Desaféi ver. Mas é difícil. Tem muita gente boa nesse grupo. Pelo amor de Deus. É só um diferenciado. Nossa senhora. A gente não dura muito tempo, o Marco. Só tá sozinha. Até a próxima. Ô, Habitante, para de bater em mim, Habitante. Ô, Habitante. Ô, Habitante. Ô, Habitante. Ô, Habitante. Ah, é o ranking dele, do Free Fire. Eu quero dicas. Estou apanhando que deu uma brazinha meia. Pode falar uma coisa sobre Free Fire, mas não tem nada a ver com o que vocês falaram. É dica. Dica pode, que a gente precisa, viu? O Renan está torcendo com a gente. Obrigado, Renan. Valeu. É, a gente está aqui tudo. Bom, primeira vez, né? Não acho que quem jogou a primeira vez saiu arrasando. É. Eu estou mais insistindo que eu sei que vocês gostam. É um jogo legal, porque normalmente quando eu vou mal nos jogos, eu acabo insistindo. Eu sou muito ressentido com esse tipo de coisa. Eu sou muito feliz. Vai, Shy Guy. Vambora, vambora, Renan. Vai, vamo. É o time do Shy Guy. Tudo bom, Renan. É. A festa dos Minions. Que legal. Gostei. Parabéns, meu amor. Muitas felicidades aí, viu? Sempre. Eu cheguei o seu. Com certeza. Um. Empresa de telemarketing. Quem nunca? Quem nunca. Nossa, eu não bati... Eu só apanhei aqui. Eu não bati sozinho. Eu bati porque me bateram. E eu não consigo, não consigo recuperar posição. Ai, filho da mãe! Nossa, que zoeira! Na linha de chegada! Zoeira, aqui tá sem limites! Essa live já é um presente pra mim. Ai, que bonitinho! Obrigada, Romulo! Que gente boa! Luiz Henrique Teixeira, boa noite! Oh, boa noite! Quero apertar de receita fazendo cupcake! Oh, meu Deus do céu! Pronto, tirei o só aqui. Cupcake, legal! Snoopy's Great Adventure! Beleza! Desafio Semanal do Chavo! Lilian de Chaves! Ideal de Pops, por favor! Nome da live! Feliz aniversário, Matheus! Que dia que é o dia 20, Lilian? É sexta? É sexta, né? Eu não sei! Tô perdida! O computador tá nervoso, de fato! Gente, na linha de chegada, você viu isso, Renan? Sacanagem! Pelas barbas do profeta! A Belinha quer uma receita de lasanha! Parece que o Shy Guy tá falando Nho-nho! Nho-nho! Chaves Kart ou Mario Kart? Uhuuu! Eu acho que eu gosto mais do Mario Kart! É, Mario Kart é uma franquia com mais tradição, né? Mas ele é muito bom! Eles não lançam todos os novos, né? É, exatamente! Se lançassem o Shy Guy Kart 2, a gente poderia começar a conversar! Poxa, foi ainda nem antiga! Ah, só que vocês mandarem os convites que a gente aceita, viu? Lembre-se que o celular é da minha esposa, então tá tudo no nome dela, é Lilica A-E-S, Lilica com K. Lilica L maiús? É. Lilica com K. A-E-S. A-E-S. S de sapo. A de avião, S de sapo. E olha o casco azul! Olha a sacanagem! NONO! Essa noite eu treinei pra caramba! A Lilica falou pra mim que ela sonhou com o seu pai. Sonhei a noite inteira com o meu pai. NONO! Nossa, olha a trilha! Olha a chuva de banana! O Roblox ali grava no PC ou no celular? No PC. No YouTube, mas não é o melhor. NONO! Vamo lá Arthur, vamo ver. Torce aí, torce aí que acho que vai dar certo. E olha a chica, Lucas! Ai, foi mal! Era você! Foi mal! Não vi! Puxa, agora deu espaço! Foi mal o Dan! Vixi! Sorry! Vixi! Vixi! Vai chegar! Vai chegar! Filha da mãe! Me passaram na última reta! Vamos jogar uma partida de Free Fire junto? Beleza, Felipe! A gente responde sim! Se eu não me engano, está assim! É isso, isso! Está maiúsculo, né? O S maiúsculo, isso! Também! E aí, Rodrigo! Quanto tempo, rapaz! Deixa eu confirmar, gente! Você está assim! Eu acho que é assim mesmo! A Lilian vai confirmar aqui para você! 20 de setembro é sexta? Só um minutinho! É, eu estou sempre como player 1! Geralmente, né? Porque fica mais fácil navegar pelos menus! Isso! Beleza! Olha aí, ó! É, exatamente assim! Gente, mandem! É mais fácil vocês mandarem! Mandem todos aqui para si! Mandem para a gente! Que a gente aceita! Ó, vamos escrever de novo! Está assim, ó! E aí, Cadu! É isso! Patolina! Está assim! Está assim! É a conta da Lilian! Que eu e ela estamos jogando no Free Fire! O celular dela é melhor, então não trava! Ele não trava? Então a gente está... É! A gente está se concentrando! Beleza! Isso! A gente vai aceitar! Beleza! Crash Team Racing tem evento novo lá! Nossa! Crash Team Racing! Precisamos! É! Precisamos! É um jogo que exigiu muito! Joguem de Chaves e Pops! Isso mesmo, Renan! Yonho! Yonho! Vamos lá! É isso mesmo, Renan! Isso aí! Obrigada! Yonho! Está travando, Romulo! Dá um F5 aí! Porque aqui a live ainda está verdinha! Hoje não é culpa da NET! Yonho! Mas está desse safado xarope aí que estamos passando! Acabou com a minha corrida! Yonho! Nossa! Me bananei! Faz live de smash! Eu quero fazer live Ah, vai ser legal, hein Yo-yo Eu já atualizei o meu smash Aqui tá tudo baixadinho, bonitinho Só tá esperando Tô esperando pra fazer live Desde sua charopuda Vem recuperar Vamos, Shy Guy, você é o nosso campeão Você tá na frente do campeonato Você é a nossa esperança de troféu Joga a coisa pra trás Beleza, ó, tô jogando Joguei duas cascas pra trás aí, ó Vai, Shy Guy Vamos, Shy Guy Shy Guy é taça Shy Guy é troféu Jogou uma bomba pra trás Agora vai fazer estrago Vamos, Shy Guy Vai, Shy Guy, que você é troféu Vai, 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 vai Shy Guy é amarelo, ouro É cor de campeão Nho Yo-yo Isso Shy Guy vai ganhar Shy Guy vai ganhar Agora ele vai me passar Agora ele vai me passar Nho Yo-yo A internet não quer que eu vejo minha live É sacanagem Aí, falei Falei Por um ponto Dobradinha Dobradinha pro Dobradinha no pódio Olha os melhores momentos do Thiago, vamos sim, Mário, o próximo é seu, tá bom? Eres louco, olha a Chapulina. Rafael, me aceitar por fire, vamos aceitar. Vamos, todo mundo que mandar o pedido, a gente vai aceitar. Enviei nessa conta. Nho-nho! Nho-nho! Aê! Aê, olha aí! Que bonitinho, Abitana. Que bonitinho. Ah, muito bem. Aceitamos, Marco, só mandar nesse... O Daniel e eu... A turma já tá mandando aqui os pedidos. Sua mãe deixou você entrar na live, aê, Juan. Que bom. Voltam alguns comentários, manda de novo, Felipe, que tá difícil, vamos ver. Não sei se a Lina vai conseguir. Nemasquito gun, não na corrida. Nemasquito ganhou, a ganhada da corrida. Cadê o... Onde está o Benjamim? Benjamim, nosso amigo de Uruguai. Ele já tá procurando seu comentário aqui, Felipe. Vamos ver se ela acha. É, aqui... Pode ser, Felipe. Dance off. Victor, boa noite, Victor Martins. Victor. Ó, essa live tá boa. Que bonitinha essa live, hein? Caprichamos pra você. Ó, e parabéns pro Romulo. Olha aí. Um troféu pra você, Romulo. Sai que é sua, Romulo. Ó, conquistado com suor. Quarenta e sete e quarenta e sete. Vai de Mario, Luigi, Daniel e Lilian. Daqui a pouquinho eu já... Assim que eu... O meu celular já morreu. Daqui a pouco eu aceito. Beleza. Lilz em Retro Game, me salve. Ô, Lilz em Retro Game, se bom te ver. Ele pediu. No dia do meu aniversário, eu posso tentar jogar com vocês. Aí, ô, Chapolino. Olha que gracinha a Chapolino. A gente é linda, Chapolino. Ela é muito gente fina. E agora? Que dia podemos jogar comigo dentro do Roblox? É mais fácil de mandar mensagem lá no chat mesmo. Isabelle e Rapaz. Quem que a gente ia fazer? Mario e Luigi? Alguém pediu. Pedir a Isabelle agora. Que que a Isabelle pediu? Não, o personagem. Ah, Isabelle e Rapaz. É o Dino Gamer que pediu. O Dino ou o Vinicius? É, Isabelle. Aqui, ó. Ah, cadê o rapaz? Rapaz Inkling. Tá, vou com o rapaz de azul. Ó, Renan, depois se você quiser a gente faz o modo online, mas não da corrida que a turma sacaneia muito. A gente faz do Batalha. É. Que acho que foi legal. Que que você acha aí? Pode ser. Eu vou continuar com a minha giga joga. Ah, eu também. Eu quero ela. Mas acho que eu preciso de mais velocidade. Deixa eu pegar um pneu que me dá bastante velocidade aqui. Eu também quero ela. Beleza, ó. Nossa idade. Ah, o Chaparro falou que eu preciso de comprar um videogame. Tá com saudades até do Playstation 2. Eu, eu, eu... Eu tava lá. É que você era menor do que eu. O meu Playstation 2 eu comprei quando eu tava na faculdade ainda. Cópia especial pra sacanear. Essa tradução ficou da hora demais, engraçada, porque é português do Portugal. É verdade, Nilson Retroganos. É português do Portugal. Cadê, cadê a minha amiga Meryl Sins, que é do Portugal? O Miguel falou que ele jogou mal no Free Fire. Você chama isso de jogar mal? Tá ofendendo a gente, Miguel? É, não precisa humilhar também, viu? Brincadeira, hein? E agora? É, taça especial? Beleza, vamos lá na taça especial. Acabou de fazer a especial? Não, a gente fez a estrela. A gente fez a estrela? Foi, fez a estrela. Edinalva! Edinalva! Oi, 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 oi! Obrigada, pessoal, pela live. Valeu, Romulo. Parabéns pra você, querido. Depois você assiste o resto. Você assiste. Quando vai ter vlog no canal, a gente vai editar um mega senha. Vocês conhecem o mega senha? A gente comprou. É. Foi a estrela, né? A gente comprou o mega senha. Ó a Mari se inscreveu no canal da Galeta Retro. Obrigado, Mari. Obrigada, Mari. Eu vou ficar muito feliz. Vou falar pra ela. A gente gravou o mega senha. Ficou muito engraçado. Ficou muito engraçado, porque a gente não sabe da dica. A gente não sabe do mesmo. É. Então, se vocês quiserem... Oh! Quem gosta de ver a gente passando vergonha? É. Nossa senhora! Vai se divertir. Coitada da Isabela, está apoiando. A Chapolina viu os nossos vlogos de comida? A gente fez umas coisas gostosas, viu? A Chapolina foi pra aguardar. Aguarda-se, acho que vai valer a pena. Foi engraçado. Foi muito engraçado. É, a gente é muito ruim da dica. Não conseguiu aparecer na live do Roblox. Flake, era a minha chance. Era só a chance mesmo, viu? A Modox. Mas a gente vai fazer essa semana e a gente espera que você apareça. Acho que foi muito legal. Até a Chapolina que ela assumiu um tempão, veio jogar com a gente. É, foi muito legal. Estou com saudades. Alisson. O Alisson quer jogar Free Fire. Acho que ela vai treinar várias noites aí. Não vai ser difícil. Valeu, Romulo. Obrigado. Obrigada, Romulo. Parabéns. 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 Feliz aniversário. Apareceu na live, Carlos? Aí sim. É, você apareceu no Roblox, não foi? Vamos, vamos recuperar que eu cai no ar. Vamos, vamos. Vamos, Isabelle. Última volta. Nossa, tomei uma bananada. Ai, quase. Olha a banana. Olha o bananê. Gente, eu não consigo nem fazer de uma maneira com a vida. Amo vocês. Vamos jogar Free Fire quando acabar? Quando acabar a gente vai tomar um banho primeiro. Você vai achar a gente online. Mas você eventualmente vai achar que a gente vai ter que treinar bastante esses dias. Acho que a gente não vai estar gravando, mas a gente vai estar treinando. Com certeza. Ih, mandaram o casco azul. Ah, que saco. Ah, e você aproveitou. Ah, eu aproveitei. Ah, a gente está na frente do placar. Deixa eu... Ah, é verdade. Deixa eu descobrir o placar. É verdade, ó. Essa fase parece de Mario Galaxy. Pronto, descobri o placar. Mario Party 9, modo campanha. Rômulo, vai guardar assim. Vai no modo clássico com calma. Miguel vai chamar vocês para treinar juntos. Opa. Fui, mas agora estou no mestre. Mas fala, qual arma que é boa? Qual arma que vocês recomendam a gente pegar? E como é que a gente pega as armas boas? Porque a gente está morrendo muito com o Sniper. A gente é muito ruim. É, não. Para a gente estar mais... Quer dizer, eu sou ruim. Você viu o Miguel fala que ele jogou mal? Imagina a gente. Sempre torço para a Lilian. Então hoje sou o tio e o Daniel. Valeu, amor, Foxy. Que beleza. Torço para a gente ganhar um troféuzinho. É, se conseguir ganhar um troféuzinho aqui, já fica feliz. Bom, eu já ganhei o meu, então estou ganhando um troféuzinho. É, a Lilian já carimbou o seu troféu dourado aí no aniversário do Ronda. Aí de novo, assassina profissional do Roblox. Nossa, tomeu um cascudo no traseiro. Dá para pegar armas e trocar? Mas assim, me conta uma coisa. Tem gente que começa esse jogo já armado? Sim. Porque a gente, muitas vezes no comecí do jogo, você já vê o nego ali armado até os dentes. E a gente pelado. Quero procurar a resposta, as pessoas não começam a falar. Quero descobrir. Nossa. Nossa senhora. Olha, a turma está mandando pedido. A Ednalva está perguntando se a gente já jogou Among Us. A gente quer conhecer e saber que esse jogo está bastante emocionante, tem um sabotador, não é? A gente quer aprender. Eu não estou conseguindo ler sempre porque a corrida aqui está muito acirrada. Olha só. Escapei de um casco vermelho. Escapei de um casco vermelho. Ah, pura sorte. O Homem de Ferro morreu. Já estou falando isso. O que isso significa? O Homem de Ferro morreu. O personagem morreu. Não, eles acham arma rápido. Não levem como insulto. Não levem como insulto, eu quero aprender mesmo. Não, a gente quer saber mesmo. Então não dá para começar armado. Ah. É que a turma já decorou onde está as armas, é isso? É. A pessoa já decora ali o cenário. Parece que todo mundo é de Free Fire. Acho que o News e Retro Games não deve ser que nem a gente, não entendo nada do jogo. Eu não entendo absolutamente nada do jogo. Nossa. Eu acho que estou estragando a minha filha, eu não desemprei, meu Deus. Adoro, tem os crewmates e tem os impostores. Acho que vocês já sabem o que eu gosto de ser. Eu desconfio que você deve gostar de ser impostora. Não sei por quê. Escaça. Vou ter que me recuperar. Amanhã tem vídeo de Free Fire. João, Vitor. Não, a gente vai fazer um modo online daqui a pouquinho. Oi, João, Vitor. Tudo bem? Está lembrando do jogo que a gente zerou? Esse casco é muito chato. É chato demais. Eu sou a única que está fora disso. Eu não jogo a Mundo. Free Fire. Flash Fire também não. Então, bem. O Free Fire eu estou jogando agora porque ela ainda pegou um celular bacanudo. E ele não trava. Então, eu acho que eu jogo um pouquinho menos pior por causa do celular. Só estou jogando mesmo Brawl Stars. Ah, você gosta? Que agora dá para a gente fazer por causa do celular bom. É. Esse Brawl Stars é estilo... Estilo? É estilo? É japonês, né? É estilo Smash Bros, né? Ou eu estou falando besteira? Eu preciso ter alguma vantagem competitiva. Porque se eu não tiver, eu vou pior ainda. Deixa eu perguntar também para a galera do Free Fire. Aquelas moedas... O povo compra alguma coisa para elas? Não, né? Eu sou com diamante, né? Obrigado, Renato. É, porque a gente tem dois tipos de dinheiro no Free Fire, né? Fica aquela moeda amarela lá que a gente ganha jogando, vai jogando. Eu não faço nada para ela? Mais ou menos o... Você seleciona o modo de jogo no Brawl Stars, não tem que testar. É só de celular no Brawl Stars? Ou ele tem para PC também e joga com muita gente? O idêntico é assim, né? Ele tem para celular, tem para PC e não joga junto. Só rico joga Mario Kart 8? Ué, então vamos parar de jogar aqui, né? Porque a gente está tendo... Para agora. Para agora, porque a gente tem que se matar de trabalhar de segunda a sexta. E é chato, viu? Eu estava de festa, eu estava adorando. Hoje eu lembrei que eu não sou rico. Eu dei cedo que eu trabalhei. Tive, Daniel. Mas acho que o que ele quis dizer é que no Brasil é difícil de comprar. Sim. Se eu tiver em real, eu tenho que pagar as coisas em gol. O NNN não alivia. Vocês tiram a arma da mão que corre mais rápido. Ah, se eu não ficar com a arma na mão, eu corro mais rápido. É isso? Aquelas moedas são ouros que dá para girar. Girar como? É, como assim? É, sorteia, prêmio, arma, melhoria. Eu não entendi como é que melhora. Eu não entendi como é que melhora. Não, você não incomoda. Ninguém incomoda não, ninguém fica tranquilo. Eu tenho que ir, gente. É, parceiro tem tempo pra mim. É. Eu até andei procurando. O pessoal não explica O pessoal já sai jogando, entendeu? É, eu não apresumo que você já sabe A gente não sabe o básico Básicos Bowser Part que eu amo, hein? Quem que ama Bowser Part? Amodox Amodox Adoro Bowser Part Vai fazer Aêêêê Recuperou E aí, Eric? Ah, que bom que você voltou Eles mudaram um pouco a fase, deve ser pressão Mas essa parte do Bowser e Pedra tá igual Aêêê, me recuperei Aperta ZR no final de alguma rampa Oi, Wellington Que bom que você veio O Wellington, quanto tempo O Mario Kart em breve vai lançar no celular Vai ser Mario Kart World Tour O Wellington joga o Free Fire, não é Wellington? O Wellington que eu saiba ele joga, hein? Hum, essa pista aqui eu vou mal. O Vinícius tá torcendo pra gente perder? Ô louco! The Simpsons, volta de quando. Ah, a gente vai querer fazer sim. Ontem, né, pro Daniel? É, a Lilian tá querendo fazer que a gente tava sem tempo, mas eu preciso treinar direitinho. Sim, eu jogo. Ah, então. Aí você vai mandar lá pra gente. Não é sinal o Daniel a jogar. Isso, vamos aprender. Vamos aprender com quem sabe. Bom, Isabelle. A gente fez essa volta nas 200, mais uma semana. É, foi. Nossa, a gente ficou treinando e tem dois condenados pra poder fazer nos 200 aqui. A gente só morria. Ai, mas ficou escorreguei com alguém aqui, né? E aí, Xará? Caludem! Oh, até que enfim. Ele veio, ele veio! Boa noite, Caludem! O nosso professor! Vamos lá, Marcon, foge pra gente aí. Nossa, parei de me bater, caraca! Vocês sempre tem dificuldade nessas estradas, arco-íris dos maios. Pra você é muito fácil? Parabéns! Eu acho que a dificuldade é porque não tem o guard-rei, não tem o muro de proteção, né? Então, se você não sabe onde tá a curva, você sai voando. Ô, louco, atropelaram a Isabelle com o canhão, velho. O que eu acho que também é essa? Nas 200? Que pena! Lembra que eu inscrito? Fez eu tchavo! Não entendi. É, não entendi. Recomendo você jogar no duo ou no squad, é o vinho. Mandou no Airente, tchá, legal. Opa! Vamos aceitar todo mundo. Ah, a sua mãe falou não, tá certo? Tá certo. Se você apertar... Ah, é! Esqueci, João Vitor. Faz uma manobra quando chegando. Ah, que legal! William, eu... Não! Pode mandar mensagem, tô com vontade. Salve, Isabela! Tudo bom? Isabela, salve! Tem terceiro, William. Tem terceiro. Tá, um troféu de ouro pra cada. Ótimo! Vamos fazer o modo de batalha. Cadê o bolinho de arroz? Vou dar o presente de aniversário dele. Opa! Olha o bolinho de arroz, cadê? E o short? E o short? Olha, a Lilian tá gravando short, gente. Nossa! Será que é porque tá calor? Mário e Rosalina. Ah, boa. Ah, tem que selecionar um segundo Mi pra Aline. O lado de o Mário e Rosalina. Balloon Battle. Oba, essa aqui é legal, Balloon Battle. Você não incomoda não, Miguel. Fica tranquilo. Se eu demorar pra responder... Pra mim é por causa do serviço. Mário e Rosalina. Tá, eu vou de Mário. No meu aniversário. Da minha tia. No seu aniversário da sua tia Quinta? Ó, o João Vitor perguntou. Qual o French Code? Você sabe? Hum, onde que eu vejo isso? Você sabe. É aqui no... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Acho que é aqui. No seu Jack. Calma. O que é o perfil? Ah, é aqui, ó. Deixa eu ver. É aqui? Lílian no total, Renan. Em tudo. Puxei agora, hein, Lílian. Hã? Onde é que eu acho aqui? Vamos esperar o João Vitor. São os meus personagens que gosto de jogar no quarto do I. Esses dois aí. Tem a desse que eu ia precisar faltar. Ó, anota aí. Código de amigo. Vou anotar aqui, ó. Tá lá. SW 2020 3, 3, 3, 4, 1. 3, 5, 5, 9. 3, 5, 5, 9. Pronto. Tá aí, ó. Falou. Se você puder anotar esse código pra mim, aí eu salvo depois no PC. Eu vou parar de jogar porque o Renan falou que eu sou nu. Ai, meu Deus. O que você vai fazer agora, Lílian? Eu vou chorar, Renan. Meu Deus do céu. Vou sair chorando daqui, Renan. Ah, qual rodinhas? Qual pedido vai? Batalha? Ó, alguém mandou um pedido de amizade aqui. Legal. Como é que eu aceito? Não sei. Deve ter sido o João Vitor. Ah, olha só. Aí sim. Vamos continuar. Depois eu vou aceitar todo mundo. Sarvado com ar fácil. Deixa eu, João Vitor, deixa eu te perguntar. João Vitor GL, você tem Facebook? Se você tiver, procura a nossa página lá no Face e manda um oi por mensagem. É. Que o Daniel quer falar com você. Ah, é. Oh, yeah. Maritão. Que pena, modões. Que pena que não posso jogar. É. Universidade da minha tia quinta. Vocês podem... Ah, é? Jogar um jogo novo. Fala qual o jogo. Será que a gente... Especial pra ela. Será que a gente conhece? Que jogo que é? Tá, depois você manda um oi lá. Isso. Esse é o dos balões, é? É. Tem que esperar. Ah, a gente já tá acabando. Bom, foi uma taça de ouro pra mim, uma taça de ouro pra Daniel. Isso. Ficou legal. Quinta é o lançamento do Zelda, é verdade. Dia 20. Ai, é mesmo. Vai ser o mesmo dia do lançamento do Mega Drive Mini. Porque se não dá pra pegar no lançamento, no Brasil acho que não vai ter nenhuma lógica. Aperte Start, que é umas dicas... Boa, é claro que a gente quer. Identifico, aceito. A gente aceita tudo. Nossa, eu tô doida pro... Pro Zelda. Pro Zelda. Esse Zelda novo vai tá um... Um chuchu. Lançamento do Zelda ou do Link? É verdade, olha aí, ó. Então. Polêmica, gente. Polêmica. Lançamento do Zelda ou do Link? Fazer like de Roblox Panda. É que essa semana, o Daniel volta a trabalhar hoje, eu volto amanhã. É, a Lina volta amanhã. Então, eu não sei. A gente tava conseguindo fazer direto porque a gente tava de férias, né? É, tava sossegado. Aí, agora complica um pouco. Aê, pista do Super Nintendo. A gente tá no mesmo time? Como que é? Não, é... É cada um por si. Cada um por si? É. É que a gente não tava fazendo o lugar ainda. Não. Caça ao Sol. Compra a Prisys. Ela tem portais pra atravessar paredes. Queria ter todos os jogos do Mario. Vocês são muito férias. O Mario é muito férias. É, tem que cada um por si. Atirem tudo que se mexe. Ah, não. Tem que apanhar o Sol. Ah, eu sou do Sol. Tem que bater quem tá com o Sol. Aí, ó. Vai. Tem que pegar o Sol logo. Senão, a pessoa conseguir ficar 20 segundos com o Sol. Daí, o jogo. Vai ver o Sol. Ai, meu Deus. Nossa, que pessoa viciada. Ixi, vai acabar. Você pegou o Sol, né? Eu acho que você tem um casco em você. Tô com preguiça de escrever certo. Então escreve errado mesmo. Caça ao Sol é o melhor modo? E vai ser só para o CD. Como se tiver lançado o Mega Drive Mini. E a sequência... É. O Zelda. Marmelada de banana, banana. De guinhabada. Guinhabada, mamelo. O sentido fica com a palma amarela. Toma cuidado com os hackers do Free Fire. The Rages. Mas ela é cara. Deus é passado. É, eu tenho que treinar muito. Voltei. Matheus voltou. Oba. Here comes the sun. É só um exemplo para as crianças. Ah, Isabela. Você pode jogar Days Gone. Ela adora. Days Gone. Vou ter que baixar esse jogo, hein? Ele é PC celular. Ela é só um exemplo. Exemplo. Para as crianças. Para as crianças. É, é um idioma bonito que você inventou aí, viu, Ednauba? É só um exemplo. Para as crianças. Lança um canal de português, Ednauba. Esse é Batalha de Moedas. Batalha de Moedas? Como é que é Batalha de Moedas? Tem que pegar um monte de moedas. É. Peguei uma. Uma só. Ali tudo bem. Eu estou sendo um. Então você vai mal, hein? O Danube. Quando a gente acompanha, a gente perde as moedas. Ah, é? É. Ah, você não fica para sempre acompanhando. Não sei acompanhar. Nossa. Olha esses gringos. Negos viciados. Ah, se eu tivesse tido. Alguém caiu uma moeda aqui, ó. Oba. Pega tudo. Ai. Ui. Ah. Foi você, Ednauba? Não, não foi eu, não. Estava cheio de medinha. Minha. Olha ele aí, gente. Está com sete moedas. Até que o Manu precisa jogar bem. Eu vou parar de trabalhar, gente. Parar de trabalhar em dois empregos. É. Aí você... Vai ficar craque. Você dedica apenas ao seu. Vou ficar pro. Muito bom. Vou trabalhar não tem nada a ver. Não é? Só que está cansado e não tem tempo para se divertir. Olha essas moedas. Marmelo. 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 Um girifo que으니까 que o dia inteiro. Onde está. É, fala a sério. Marmelo. Dinheiro é só o que me falta. Obrigado, Edinaldo, eu tô falando do seu nick, tá vendo? Do que? Do Roblox, ele lica a S. Ah, obrigada. Ah, vem aqui. Ô, louco! Terminou com 6, terminei com 4. Noob! Noob, eu sou mais noob ainda. Fecha o feimo, eu adoro. João, me fale um verbo. Hospedar. Agora faça um verbo numa frase. Hospedar da bicicleta sobreprasto. Tchau, Arthur. Tchau, Arthur. Obrigada. Fecha o feimo, eu adoro fecha o feimo. Tava vendo o GTA. Tinha uma galinha no meio do tiroteio, parece a cidade de Deus. Hospedar da bicicleta. Cadê o fecha o feimo? Fecha o feimo. Fecha o feimo. Viel. Oi, Viel. Eu gostei. Hospedar da bicicleta. Hospedar. O que você preferiria encontrar no jogo de marido? Estar? Moons? Ou o sol? Eu gosto de comer em inglês porque é um outro cara que gosta de fazer as pessoas difíceis. E porque... Salud. Estou treinando o inglês. Estou treinando o inglês. Treinando o... E agora encheu a sala aqui, hein? Miguel, quando sai a parte de tarde de cozinha? Quando sai a parte de tarde de cozinha? É, a gente precisa cozinhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é, gente? Muito obrigada, Lucas. Ai. Ai, eu não tava na cadeia. Você tem que bater em todo mundo. É, já tô preso. É aquilo que você referiu. Muito obrigada, Lucas. Nossa, Lucas. Obrigado, querido. Que você receba sempre o dobro. Com certeza. Em dobro e triplo. Muito obrigado. Obrigada. Em forma de muitas bênçãos aí pra você. Obrigada. Eu nem vi o que eu tava. Estou preso. É, eu fiquei também. Eu nem vi o que eu tava com você. Estou na cadeia. Ih, vou pegar o que eu tava. Estou preso. Desde preso. Ai, soltei, soltei. Vamos lá. Eu fiquei perdida aqui. Nossa. Fase do Splatoon. Fase do Splatoon. Fase do Splatoon. É, Lucas. Obrigado, hein. Quatro contos pra comprar coxinha? Obrigado. Muito obrigada. Comprar uma coxinha gostosa. Vou falar de Franca Tupiri. Que tal, Lina? Perfeito. Espetáculo. Você receba sempre o dobro. Com certeza. Ô, louco! O Lucas deu mais cinco, velho. Ô, louco! Agora que dá pra comprar coxinha e coca-cola. Tem a janta. Nossa, aí. Tem janta. Nem sei o que eu estou fazendo mais aqui, Lucas. Tem janta. Que beleza. Obrigado. Muito obrigada, Lucas. Valeu, Lucas. É, Vaguinho. Mario Kart é vida. Com certeza. Nossa. Olha que maravilha. Obrigado, Lucas. Vem. Muito obrigada. Sem palavras. Nem sei o que eu estou fazendo aqui, Lucas. Olha que maravilha. Tem que fazer live todo dia. Muito obrigada. Quanta generosidade, rapaz. Meu Deus do céu. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Flango com catupiry é muito bom. Sim. Uma coxinha de flango com catupiry. Graças ao Lucas com a coca-cola, hein. Vai ser comida e bebida. Nossa. Muito obrigada. Daniel Lilian termina o dever junto com a sua professora. Ah, que legal. Parabéns, Wellington. Ô, João Vitor. Nossa, ele deu dois, gente. Caramba. Agora eu já tenho a coxinha, a coca-cola e o miolo. Ô, louco. Cadê o 10 reais? Mais velho. Hahaha. Nossa. Meu Deus. É hoje. Acho que eu estou saindo. João Vitor e Lucas. Caramba, gente. Sem palavras, hein. João Vitor, muito obrigada. Lucas, muito obrigada. Nossa, véi. Vamo na chiscarinha. Aêê. É picanha, gente. Já mudou o nível aqui. A live mais lucrosa, com certeza. A gente ganhou mais hoje do que o mês inteiro do YouTube. Isto é incrível. 21 real, mano. Nossa, a gente. Caraca. João Vitor, muito, muito Ai, ai, ai Eu venho, vai morrer Pagaram a janta, gente Ô, meu Deus do céu Sério, João Vitor, Lucas Muito obrigada Sem palavras, sem palavras Que é isso, gente Que vocês recebam Dobro e triplo, nossa senhora Mais dezão do tempero Tompeiro Tompeiro, olha só Puxa vida Live do tio Patinhas O tio Patinhas entrou na live Gente Que coisa incrível Gente É, minha gente Gente, muito Nossa, muito obrigada mesmo Incrível O que os youtubers fazem com o dinheiro das doações Olha Eu não sei o que os outros fazem Mas eu vou comprar um Fazer um belo supermercado, viu Eu faço tarefa do povo O povo da escola Ah, seu rendimento semanal Você é esperto, João Eu fazia pra não apanhar Os valentões me obrigavam a fazer a tarefa deles Se não, eles tinham um argumento muito bom na mão direita ou na mão esquerda Put... Eu acho que eu tô sonhando Não é possível Não é possível Não é possível A gente tá sonhando O que é isso? Eu acho que a gente tá sonhando Não é possível isso, não é possível Eu sou sonhando Agora já dá pra comprar sobremesa Com certeza Nossa, eu tô emocionada Picanha, gente Picanha sobremesa Ixi, tu é Caramba, Luca Tô ficando sem graça Tô ficando sem graça, né, amor Por amor de Deus Nossa, muito obrigada Vai, VGA Player Muito mais do que no YouTube Jamais O YouTube ia dar isso por dia E o Gularte Ó Por página você faz 2 reais Online, cada uma é 10 Ah, João Vitor Você tem uma fonte de renda bacana, viu Daniel ficou doido Chama o médico, é Uma parte desse dinheiro eu vou ter que gastar com remédio do coração Coração do veinho não vai aguentar Ai É, Lucas Lima, obrigado, cara Nossa Não tem como te agradecer, cara Sério mesmo Não, sério Sério mesmo 41 reais por um dia Tenho certeza que essa noite eu vou É É quase o que eu ganho no serviço Por dia trabalhado É verdade Nossa, o YouTube tá me rendendo Assim eu largo o emprego Pensou que sonho? É É festa na favela É festa É festa na favela É o último Ah, mas tá bom, né Poxa vida Por favor, né Qual a melhor opção pra ficar rico O YouTube ou a loteria? Acho que é a loteria, viu São raríssimos que ficam ricos no YouTube Mesmo os grandes, eu acho que eles conseguem viver bem Mas Não fica rico, né E fica assim, são casos Felipe Neto O cara que tem mais de 10 milhões de inscritos 20 milhões Felipe Neto tem 40 milhões, né 47 milhões Nossa, sério Muito, muito, muito obrigada Incrível, gente Incrível Nossa, essa noite eu vou acordar dormindo E vou ficar perguntando pro Daniel se foi isso mesmo É, não, não Deixa eu olhar isso aqui que eu não tô acreditando Olha Que coisa maravilhosa Olha, o Lucas, ele foi aumentando Ele começou 4, depois foi pra 10, 20 E o João entrou com 2 Gente Nossa Muito obrigada Obrigado VGA Player, bom jogo VGA Player VGA Player Eu acho que ele é um americano Não se preocupa não Sua Gente Put Morre, morreu E morreu Meu Deus do céu Ah, mano Nossa Espero que não seja o cartão da mãe Eu também Eu também Espero que não Meu Deus do céu Olha A gente ainda não tá Mas se esse negócio continuar Eu não digo 66 reais Nunca antes na história desse país Eu vi tanto dinheiro junto no YouTube Nossa, acho que a gente Gente Não é possível Não é possível A gente tá sonhando A Lili daqui a pouco vai me acordar Vai tocar o despertador Eu vou Eu tô sonhando Mais 25 Porra Nossa, cara Desculpa Valei pra falar Olha 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 Churrasco A picanha Já dá pra comprar Meu Deus do céu Meu Deus do céu A minha cachorra até Vem me arranhar aqui Muito, muito, muito Pelo amor de nossa Lucas Como que eu te agradeço, cara? Eu não sei Sério? O que que eu posso fazer por você? Não, sério Pelo menos fala do jogo aí É, pede o jogo Amor de Deus O que você quer que a gente faça aí de jogo? Eu nem tô jogando Eu não tô nem vendo a tela Gente Isso não está acontecendo Tô desacreditada Nossa Nossa Nunca isso aconteceu Gente Nossa Nem sabia Que eu vou fazer mais aqui Não sei É Olha Eu tô andando aqui Que nem uma besta Um lado pro outro Tudo ficou pequeno Nunca dei superchefe Porque sou pretina Ah, mentira Porque sou pobre Ricos Ah, olha Reganheiro Oi Nossa, Lucas É, o Lucas Foi um verdadeiro Silvio Santos Muito obrigado, Lucas Não, sério Chega Eu não tenho de ter a minha cara mais Eu tô preocupado Eu também Tô preocupado Que é muito dinheiro junto, cara Pelo amor de Deus É muito dinheiro É Chega Nossa, sério Pelo amor de Deus Até a linha tá me batendo aqui Eu tô sem reação É Vou tentar me recompor aqui Para de pompilha O cara Cê pode É, já deu presente natal de ano novo Nossa, esse ano Nossa, verdadeiro presente natal Aperta start aí Olha Meu Deus O Lucas Que mais conhece natal vivo O Daniel é a própria do Silvio Santos Só que sem dinheiro Só que sem dinheiro Quer dizer, agora eu tenho, né Agora o Lucas O Lucas já foi a minha Foi o meu Papai Noel hoje Pelas barbas do profeta Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Um espetáculo Um milagre Um milagre Está chovendo de tempo Nesta live Gente, acho que eu tô sonhando Uma chuva, diria Minha tela ficou até preta É possível Meu, meu O Silvio Santos tá online Com certeza Ô Lilian Eu acho que é o Silvio Santos, hein Você comprou algum produto da Jequiti aí Que eu não tô sabendo Eu acho que é o Silvio Santos Tua pôr do pilha Eu acho que é o Silvio Tá assistindo nossa live O Lucas, se ele continuar deles O pai dele mata É, tô falando Isso que é emoção Ele vai levar uma bronca no pai É, pelo amor de Deus Nossa, gente Obrigado, Lucas Tô brincando aqui Gente, claro que a gente tá brincando Mas a gente realmente não tem como agradecer Você foi muito generoso Claro O João Vitor também Claro, cada doação a gente sabe Que é muito sacrificante Pra cada um de vocês Porque a gente sabe que A maioria de vocês não tem emprego Vocês são crianças, adolescentes Estão mais estudando A gente sabe que cada real Que vocês colocam aqui é muito suado É muito difícil de conseguir Então é claro que a gente fica muito grato Mas eu jamais esperei na minha vida Que alguém fosse doar tanto dinheiro numa live É Sério, sério mesmo Eu não recebo isso do YouTube por mês Não Não recebe, gente Não vai Não vai Não vai Por mês do YouTube É, cada vez fica pior o YouTube Eu tô até sem graça É, não sei o que falar Não tenho o que falar pro Lucas Pro João Muito obrigado, gente Nossa Vocês são muito generosos Vocês são muito generosos Eu só posso falar pra vocês Realmente tem um coração muito bom Ele ia conseguir me achar A gente bem sem graça A gente tá dando risada assim De nervoso De sem graça Não, é sério Porque muitas vezes a gente Acaba desanimando De fazer as coisas Porque dá muito trabalho O YouTube não dá tipinho Não notifica A gente fica chateado pra caramba O vídeo não avisa Muitas vezes a live Ele não notifica A gente tá aí Fica esperando Que nem dois pontos Ô Claudineide Você tá gostando Você não imagina a gente Não, brincadeira Eu tô com o sol Ai meu Deus Depois dessa eu tinha que ganhar Depois dessa não Tô meio exagero Né Daniel Ó, continuei com o sol Ai meu Deus Essa é a live do milhão Gente, nossa Muito obrigada mesmo Vai, vai Mario É a live do milhão Live do milhão Esse é mais divertido Que o meu entrego É Muito mais Nosso sonho Seria conseguir viver disso É que não dá Porque é muito concorrido Ai, perdi o meu sol Sério É a live do milhão Vamos dar o título Feliz aniversário Romulo Live do milhão É, o aniversário foi do bom É, o Lucas e a Betina disfarçada Eu vendi algum órgão pro Lucas Eu tô sabendo Lucas, você vai buscar meu rim depois dessa live? Acho que tá em bom estado ainda Viu, coração eu não sei Mas o rio Mas o rio Mas o rio eu acho que tá bom Mas o rio eu acho que tá bom Inclusive eu tô fazendo dieta nutricionista Porque atrás de tanto doação Com certeza eu vou ter que oferecer algum órgão W Parker, tudo bom? O Lucas e a Betina disfarçada? Deve ser gente Lucas, sério, tô brincando Mas muito obrigado mesmo Muito, muito, muito obrigado Não sei de onde você tirou tanta generosidade Mas a gente... Pô, não tenho o que falar pra você Nossa, eu tô... Só emoção Só emoção A gente... Dá uma live da emoção Ah! Feliz ideia, né? Feliz aniversário, Romulo Um milhão de reais? Nossa, muito obrigado Obrigado, obrigado mesmo Obrigado, João Vitor também Muito, muito obrigado Claro, porque a gente sabe que não é fácil Cada real que vocês deixam Aqui eu sei que faz muita falta Eu já tive... Já tive 11 anos Já tive 13, 14 Comprador de revólver de 500 pontos Obrigado, W Park Nossa, cara Nossa, canal de... Aleluia, Senhor! Aleluia! 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 É um milagre! É um milagre! Viva Jesus! Viva Jesus! Amém! Vamos lá! Meu Deus! Gente... Júnior, seja bem-vindo, Júnior! Olá, eu sou o Daniel Fica lá perto de estar Se não for falar com ninguém... Em uma hora! Uma hora! Como vocês me perguntam fazendo live Tenho a sorte do Lúcio Comprei a sua ração! Comprei picanha! R$71,00! R$71,00! Vou empartar! Chupa, Felipe Neto! Chupa, Piu Daipai! Tudo bem, Matheus? Quem é Felipe Neto Perto do Aperto Start? É... Aqui... Eu tenho 48 milhão de inscritos! E daí? Quem é que faz essas doações pra você, seu tonto? Gente... João, muito obrigado! Obrigado, amigo! Obrigado, João! Porra, João! Lucas, muito obrigado! Incrível! Com vocês aqui, quem precisa de... De plaquinha de ouro do YouTube? Nossa, vocês são demais, gente! Olha, eu tenho 37, não sei se vou sobreviver essa noite, mas até então... Não sei se ele vai continuar até o 37... É... Que ia matar o streamer de infarto, né? Tô quase conseguindo! Pega meu remédio do coração, meu propanolol lá! É... É, eu vou pegar o propanolol, tá fumado! É... Gente, eu lembrei... Vocês já gravaram o Toy Story do... O box do Toy Story, gente? Nossa... Não, o Toy Box, aliás, não! Eu não tô conseguindo nem ler! Toy Box, não! Não, não, a gente precisa gravar! É... 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 Bom, o João precisa pedir algum... É, quem é Silvio Santos que quer ajudar vocês, claro! Tchau, Mari! Obrigado por você que tá assistindo! Obrigada, Mari! Obrigado! Agora só vai ter palavrão! Isso! Gente, muito obrigada! Pô, obrigado, velho! Não precisa, não! A gente, claro que a gente fica muito agradecido, a gente sabe como é difícil! Vocês são crianças! Vocês são crianças! Puxa, viu? Crianças, adolescentes... Nossa... Valeu, obrigado, David Parker, por você tá aqui, pra todos estão no canal! Muito, muito obrigada! Olha, é tanta alegria que a gente não... Bom, agora o Lucas não falou nada, ele não falou nenhum jogo, mas o João Vitor pode pedir um jogo aí, pelo amor de Deus, o mínimo que a gente pode fazer! Lógico! Fala um jogo aí, pelo amor de Deus! Ah, eu tenho 37 anos e a gente não tem 36! A gente tá esperando a sua mensagem! É, quem é Betina perto da gente? Ah, Betina! Betina é invejosa! Gente, muito obrigada mesmo! Nossa! Não, hoje foi a maior emoção, graças a vocês! Vou até falar sério! Vou voltar a trabalhar amanhã e o meu serviço tá... Nossa! Obrigada! Betina... A Betina é uma farsa, né? Eu gosto de dinheiro, né? Vocês fizeram... É, mas você realmente... É, mas você realmente... É, mas você realmente... Realmente eu não... Nossa! Consegui até esquecer que vou voltar pro serviço! Não, não tem como descrever a emoção! Não! Olha, se tem um dia que eu agradeço a Deus da gente ter começado esse canal... Com certeza é esse que é hoje! É! Lilian quando teve a ideia... E daqui a pouco chora, é verdade! É, nossa senhora! Sei como é sentir mal pro trabalho de serviço público então, tá? É, a Lilian tá se sentindo assim... Sim, nossa! Vou voltar, mas... De... Da batedeira... É, daqui a pouco eu tô vomitando aqui! Joga Brawl Stars! A gente vai fazer sim! E hoje... Vocês sabem com essa generosidade toda? Até pra esquecer! Gente, obrigado! Obrigado, gente! Tô até sem voz aqui! Pode ser Splatoon! Mas, por favor, não pode ser não! Claro, João Vítio! Você manda, cara! Beleza! Amanhã a gente faz Splatoon! Não, e sério! Depois você acha a gente lá no Face? Manda um oi! É, manda um oi que eu preciso falar com você! É uma coisa séria! É! Claudineide! Joga Brawl Stars! Agora a gente pode começar! Porque eu tô com o celular legal! Agora a Lilian tá com o celular bacana! Bacanudo o celular dela! Nossa, gente! Muito obrigada! Vamos fazer a saideira aí! Vamos! Vamos fazer a saideira! Pra eu poder me recuperar! Bom, o Talud sabe como é trabalhar no Serviço Público! É! Caralho! Parece que você vai morrer, às vezes, de desespero! Serviço Público! Eu mesmo tô me recuperando aí! Cheguei até a ficar doente por conta de ambiente de trabalho! A Lilian tá mais ou menos nesse caminho! Então a gente tá com muita fé que o canal um dia desceu! E hoje, nossa! Não! Hoje valeu por todos os dias de sofrimento! De noites mal dormidas! Pra ficar gravando! Ficar jogando! Ficar... Amanhã, quando eu tiver no serviço, passando nervoso, eu vou lembrar! Pensa! Pensa no dia de hoje! E aí, Anderson! Beleza? É! Tanto dinheiro! Quarta e nem sexta! Pelo amor de Deus! Choveu dinheiro hoje na live! Nossa! Que isso! Ó! Começamos com uma coxinha! Aí, de repente, foi um miojo! Aí, de repente, foi a carne! Foi a picanha! Foi o carvão! Foi o churrasco! Foi a Coca-Cola! Foi até batata frita! Gente! Vamos mudar o YouTube do mês! Não! Vamos mudar o YouTube do mês! Sério! Sem exagero! Não! O legal vai ser a curva que vai fazer amanhã no Analytics, né? Preciso de um calmante! Eu também! O Bolinho nem entrou hoje! Aliás, eu acho que eu vi o Bolinho e ele ficou saindo! Ele precisou sair! Eu acho que a mãe dele deve ter pedido pra alguma coisa! Bolinho é bom filho! Depois a mãe de vocês pedirem, vocês saem pra comprar, viu? Faz live na sexta! Amanhã de Roblox! 18h30! Tá! Roblox! A gente vai fazer! Tá! Amanhã consegue! Acho que amanhã consegue! Tá! Quarta! Tchau! Tchau! Valeu! 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 Que decisão que você tomou na sua vida, viu? Quero aproveitar, meu... É muita emoção pra uma pessoa só, com certeza. A minha cachorrinha tá morrendo de calor, gente. Vocês não fazem ideia de como esquenta esse quarto. O Talud sabe, que a gente já viu aqui. Ele já gravou. Eu tive até que mandar ele tomar... É, o quarto é muito quente aqui. É muito quente aqui, é muito quente. Bom, quem sabe hoje eu vou juntar esse dinheiro que a gente ganhou. E hoje eu vou começar a juntar pra comprar um ar-condicionado. Tocar as cadeiras, as cadeiras gamer. É. Pra poupar a coluna da Lilian. Muito obrigado, muito obrigado. É quente pra caramba, né, Talud? Talud sabe. Muito quente. Se tiver live, a gente avisa, assim, no Instagram. Eu não tô colocando aviso na comunidade, porque nem sempre a gente acerta o horário. Como a... É, agora a gente tá com um horário muito... É, ainda mais agora que estamos nós dois trabalhando. A gente não consegue ter um horário fixo. Porque é ruim, eu gostaria que tivesse, porque... O YouTube não avisa, né? É. Oi, Guilherme, tudo bom? Guilherme, oi. Como está? Vou pegar mais moedinhas, então. 11 moedinhas. 11 moedinhas. Ah, Lilian saiu cheia da grana, ó. Tô em segundo. Aê, fiquei em segundo. Aê, mas ficou... Tô em segundo online, mas aqui nas lives do YouTube a gente ficou em primeiro lugar. Foi a live mais lucrativa da história. Gente, muito, 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 muito. Muito obrigado, gente. Que coisa incrível. Nossa, sem palavras pra agradecer. Ah, Claudineide é o Júnior. Oi, Júnior. Alô, alô, tô dormindo. A Ednalma voltou. Que festa, gente. Que festa. Lilian, por que você parou de usar o óculos? A Lilian operou. Ela fez cirurgia de miopia. Vicky Laine, Guimarães, tá com o celular da sua mãe também? Quem que é você? Então, você não é o Vicky Laine. Ah, Vicky Laine. Vicky é o seu pai e Laine é a sua mãe? Obrigada, Talud. Obrigado, Talud. Obrigado, Talud também. Ele sempre... Dô muito superchat já e não só isso. Tá sempre em todas as lives aqui, dando aquela força. Ele é que divulga. Eu me inscrevi no canal de vocês na hora do vídeo que eu tava olhando. Ah, o vídeo do Hulk. Ah, que bom. Você veio pelo Hulk. A gente quer voltar com ele. É, a gente vai ver se volta com o Hulk. Seu nome é Victor. Ah, prazer, Victor. Seja muito bem-vindo. Espero que você goste. Espero que você goste. Então, tão rico. Ai, Ednalma. Agora, agora ninguém segura. Nossa, hoje não vou nem dormir de felicidade. É, hoje vai ser só alegria, só felicidade. É, gente. Vamos, vamos. Ai, vamos encerrar aqui amanhã. Teve mais alguma doação, não chega? É, o Meteoro já passou. Eu acho que era o Felipe Neto que tava lá. É, o Felipe Neto. O Hulk do Megas, Felipe Neto, é uma boa. Boa sugestão. Ah, o Matheus viu pelo Madagascar. Madagascar, olha só. Você viu? A gente já zerou o Matheus. O Madagascar a gente zerou, viu? Não sei se chegou agora. É, mas o Madagascar a gente zerou. A gente zerou. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho o final do Madagascar. Olha o orgulho quando a gente consegue zerar, né? Hoje teve chuva de dinheiro. Como se ele despeisou o templo, ele está chovendo o dinheiro. É, nossa. Aleluia, espremei o meu. Amanhã quando eu estiver chateado, eu não sei. É, lembre-se do dia de hoje. Eu volto, vou lá entrar. 16 de setembro, o dia em que choveu o dinheiro. Quando eu tinha 4 anos, a primeira lembrança da minha infância, que eu peguei o salário do meu pai, na época da interpretação. Essa história é verdade. Vocês não lembram, claro, mas na época era cruzado. E havia esse costume de tirar o dinheiro do banco e pagar tudo de uma vez. Você pagava as contas na lotérica, o máximo de dinheiro. Eu peguei todo aquele dinheiro que o meu pai tinha separado bastante vezes. Jogou pela janela. Joguei pela janela. Salário. O salário do meu pai voou. Aquele dia ele estava nervoso. O meu pai não bateu nada, mas eu vi que o meu pai estava muito nervoso. Estava muito nervoso. Mas sabe o que aconteceu na realidade? Que o meu avô dele gostava de fazer umas brincadeiras usando metáfora, sabe? E ele pegou pra mim e falou Você joga dinheiro pela janela, Daniel. E eu achei que era pra fazer isso de verdade. Peguei aquele maço de nota e joguei tudo pela janela. E eu não entendi porque o meu pai foi o contrário. Gente, é verdade. É. Então, hoje foi mais ou menos parecido, só que ao contrário. Hoje caiu o dinheiro da janela. É. Que legal. Que legal. Vai entrar no clínio e liberar o meu pai. Ah, o que eu conheci no Hulk. O cara que você também conheceu a gente no Hulk. O Miguel conhece a gente desde 2016. O canal não tinha nenhum ano. Tanto que eu ex-inscrito. Na época ainda se usava dinheiro. É, o Miguel faz muito tempo. Faz muito tempo. Sim. Hoje ele é de plástico. Ele é mais ritual do que um cédulo. Mas isso, de fato, aconteceu. Outra época, né, gente. Foi dentro da sua antiga. Quando que você conheceu a gente, Ednauba? Ednauba foi muito antiga. Ednauba acho que é mais nova, não é? É uma de idade. Tem que ver se ela é novinha. Ela falou que ela tem 10 anos e joga já faz 16 anos. É isso que eu não vi. É, dia 16 de setembro. Dia dos dias pra família Peckstart. Ô! Ô! O dia em que choveu dinheiro. Eu conheci a arte de ser malvado. A arte de ser malvado foi do Chaves. Nélia, aniversário dia 17. Olha, ficamos interessados. Igual o Davi queria Mario Party 1. O primeiro Mario Party? Dia 17? Então é amanhã seu aniversário? De quem? A arte de ser malvado. Ah, do Bowser Party. Ah, por isso que ela falou que eu estava do Bowser Party. Como jogar os jogos do Switch Online. Eu tinha entrado em uma live de Mario Odyssey no lançamento. Acho que era vocês. Conheço. Foi. Ah, é verdade. Será que foi? A gente pegou, João. Ah, a gente pegou. É, porque eu criei uma conta europeia pra poder pegar. Foi isso. Eu criei uma conta da Austrália. Tá vendo como vale a pena pegar lançamento, jogo no lançamento? A gente tem uma conta da Austrália. A gente fez live aqui, passando pro Facebook. No Facebook tinha mil e tantas pessoas assistindo, né? Foi. Foi porque a gente conseguiu se antecipar. Aí chegou a ter mil e cem pessoas vendo no Face. Ah, eu gosto do Street Fighter, sim. Será que você, que era você, será? Dá uma olhada. Eu sei que a gente fez, e a gente fez online e passou pro Face. No Face tinha mil e cem pessoas assistindo. É, fomos recordes. Esse o Pokémon, a gente conseguiu fazer mais cedo também, a gente conseguiu trazer bastante gente. Koala Games. Koala Games, feliz aniversário. 5 de abril, é? 5 de abril é o aniversário do Nel. É. Sério que é o seu aniversário, Victor? Você não sei o nome do que eu. Que legal. Pode ser dia 20. A gente não consegue apanhar. Pô, Super Amigo Gustavinho. Bom, vamos lá, gente. Vamos, vamos encerrar. Vamos encerrar aqui a minha. Até minha cachorra tá morrendo de calor aqui. O meu dia de pobre. É. Até hoje a conta. Obrigado, Miguel. Espero que você tenha gostado de se ver também aí. Foi legal, a gente gostou muito de gravar você. Foi, foi divertido, gente. Você joga muito. Gente, muito obrigado. Você vai encerrar a gente jogar. Alguém perguntou do Nintendo Switch Online? Enquanto a gente se despede, eu vou mostrar o que é o Nintendo Switch Online. É isso aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui são os jogos comprados, né? Ó o Paladins, que eu adoro. Mas o Nintendo Switch Online é que tá aqui em todas as aplicações. Aqui, ó. Isso aqui é o Nintendo Switch Online. Ainda bem que a gente tava fazendo a live. Davi, tá triste? Ah, então. Você tem que colocar o nosso código de amigo. O nosso código... Davi, tá triste porque a Alexandre Araújo chegou no finalzinho. Quando? Vocês estão em cima do planeta na hora de escolher o mapa das coisas. Como é que a pessoa tá respirando lá? E dois, se eu matar alguém lá é um crime sem gravidade? Ah, gostei. É, acho que é um crime sem gravidade. Meu, primeiro de dezembro. Ah, claro. Vai lembrando a gente. Tem o Nintendo Switch, é. Mas vai ter. O que você perdeu? Você perdeu a maior sessão de generosidade da história do YouTube. É. Aqui tá 31 graus. E aqui deve tá mais, viu? Porque a gente tá com duas luzes bem fortes. Aqui tá com a softbox aqui perto, né? É. Gente, obrigado. Tá até formando sombra. É, tá até formando sombra. Nossa, tá muito pelo de cachorro aqui no Naíl. Um dia vocês vão ter, eu nem entendo. Com certeza. Vai baixar o preço. É. Você não entendeu nada. Não vai ter festa amanhã. Osso duro de roer. Mario parte 8. 20 turnos que a gente não sabe. É, deu 71 reais. É verdade. 10 turnos a gente consegue. É, 10 turnos a gente consegue. Com certeza. A gente tenta fazer essa semana. Maranhão. Ah, Maranhão. Tá quente mesmo, João. Vitor é do Maranhão. É o Davi, né? Mario parte 8. Mario 6 no canal. A gente vai ver se grava ainda essa semana pra colocar. É. Foi maio, mas a gente vai fazer live sim. Gente. A gente vai tentar fazer essa semana. Aguardem. Mario parte 10. Beleza. Meu desmonetização. Demoletizou tanto. Verdade. Pois é. Nossa. Com certeza. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigado. Deus abençoe vocês todos. Ô, amiga, não esquenta a cabeça. Fica tranquilo. Que isso. Ensina a gente a jogar lá. O importante é a presença de cada um de vocês aqui. Mario, obrigado por você estar assistindo, querida. Obrigada, gente. Que bom que você voltou, que você pôde voltar aqui no canal. A gente tá com muita saudade de você, viu? Gente, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. A gente se vê na próxima live. Ô, Lucas Lima, com certeza. Com certeza. Com certeza, gente. Muito obrigada, gente. Gente, um abração. Fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, boa noite. Aê, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.